Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... É o doido da teta, broxa, não rima no clima É o doido da teta, mas não é da árvore divina Até porque rimacê fica puto Até porque eu já vou fazer o rito rap E eu que sou o fruto Logo é o doido da teta, chapado na adiante A música favorita dele é a chapa trance Já que você na frente é sem besteira Você é um drogado, ele é assim Mas no rap cê tem carreira Fechou o César Lato e eu vim fazer Me saio mais louco somente pra desenvolver É o doido da quem precisa trabalho É o doido da só que do rap E agora pro céu eu não quebro o galho Até porque você vem Eu vou matar porque você não só decora nem sabe improvisar Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Você é um otário Não ouviu ditado Cada macaco no seu galho Rima pro rio aqui, João Presta atenção, a mãe tá na improvisação Irmão, pode falar Como se fosse Ele falou que é um puto Só se for um puto Você é um puto E aí? Você não pensa parada Cala sua boca Rima viada Você é um cara Meio retardado Tá falando de mim Porque eu sou desgraçado Tô na mãe no meio do seu cu Tá vendo a cor do meu tênis? Pra você Tô nem azul Só repara Irmão, repara Porque você vai virar um smurf Depois que eu chutar sua cara Cê é louco Falou pra votar seu palinho Barulho pra rio, matrimas do roste Barulho pra rio, matrimas do rosto 8 a 1 a 0, 8 a recomeça Soltam o beat de gay Regraçado! Regraçado! Engraçado! 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 Regraçado! Engraçado! 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 Eng Seu otário Eu falar que minha rima é vergonhosa Vergonhoso mesmo é você vir com bombeta cor-de-rosa Eu vou avante, sabe por que a gargonha é bombeta cor-de-rosa? Porque aqui a cultura é Black Panther Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Que show é smurf, monê rosa que é pior Você decora, por isso trouxe rima decor Até porque você não aguenta argumento Smurf acho que é só o tamanho Do seu talento Seu otário Não rima, aqui você nem faz improvisado Porque rimar agora cê é pato Consegue falar desgraçado Logo rimando com tubaco Então pode crer que nessa rima cê não aguenta Porque isso é o Everest Agora cê despeita, porque cê não aguenta É Ronald, lá tem o P.K. Você sai daqui e vai pro McDonald's Até porque você não aguenta é thriller Pega seu McDonald's Porque eu te bato no estilo McMiller Nossa Terceiro 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 Hoje eu vou bater nesse playboy do caralho Não vou pro McDonald's Porque eu não recebo mesada do papai Não tô na trilha Não vou pro McDonald's Não sou da sua família Beleza agora no atalho Nem no McDonald's cê não arranja trabalho Beleza vindo agora É o tempo inteiro Cê é mais falso que propaganda pra arrecadar dinheiro Aê Pode ir pra meu parça, tá tudo bem Eu trabalho rimando no trem, ganho o meu vintém Aê Na moral, eu chego na batida Não quero rimar no McDonald's Quero sustentar minha família Trabalha no trem Só que nessa na sessão Como é que você trepa lá e tá fazendo rap então Agora tá ligado E aqui eu te humilho Você faz rap igual e a minha história é um trino Ah, cê trino é o que meu parceiro? Seu arrombado Cê tá parecendo um trino descarrilhado Oh, meu trem perdido Na estação da Sé porque você é um pé Só que cê vai pra reserva Até porque estação da Luz Eu vi hoje do clínico e cavaleiro das trevas Até que eu te humilho Essa é a minha saga Ganha caso o Rob e me assinaste mais bem Cala a boca, essa vagabunda Aê tio, seu rap é barra O moita puta, aê Prestou atenção? Hoje você fez rap de trem Mas não tem direção É, tem direção, alguém competente Quem nem bate barulhe ele Ele não bate de frente Já que o assunto é trem A grima é o tempo inteiro Hoje eu te bato pro toro E olha, nem sou marrequeiro Tô louco E aí, Nutt Aumenta um pouco o segundo like de novo Tem que estar mais baixo, irmão Valeu E aí, vamo pra votação, família Vai Barulho pra cima do moita Barulho pra cima do Ghost Barulho pra cima do Ghost Ghost 2x1, Ghost próximo